Salve, salve galera, bom dia, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo e agora vamos conhecer a próxima vítima, é... Ela vai se jogar do avião comigo, vamos falar com ela lá? Olá, você é a... Neide. Oi Neide, tudo bem? Oi, tudo bom? Conta pra gente aonde você vai vestida de astronauta. Vou pular as paraquedas. É, e quem foi que teve essa ideia maluca? Conta pra mim. Então, foi a galerinha ali, ó. Olá, galera, galera de boas ideias, hein? Maridão também vai, prima. É isso aí, vamos nos divertir todos? Ela é a cabeça, né? Ele falou da cabeça. Maridão também vai, né? 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 Parabéns, gente! Que legal, garota! Valeu! Consegue descrever com palavras? É indescritível, eu quero o menor suave! É loucura! Valeu, galera! Queda livre! Vem pra cá, galera! Queda livre! Vem!